Vai ver agora a reportagem completa de como foi o sequestro desse médico. Pode rodar. A ação foi cinematográfica. Cerca de 50 bandidos armados com fuzis invadiram a UPA da Maré. Eles estavam atrás de um médico, mas não havia um profissional de plantão. Aí, eles exigiram que uma ambulância com um profissional especializado fosse encaminhado para a unidade da comunidade. Quando a equipe médica chegou, foi rendida. O acionamento foi feito por ordem dos bandidos. O médico veio junto dessa UPA do Engenho Novo. E quando chegou na UPA da Maré, se deparou com esse aparato bélico e foi obrigado a acompanhar os criminosos. O médico ficou cerca de nove horas em poder dos criminosos. A polícia aguarda o depoimento dele para saber detalhes do que aconteceu. Vamos tentar chegar às imagens das câmeras que estão instaladas. Na viatura, se tiver câmera embarcada também, é uma possibilidade. E nessa possível clínica que ele foi atendido depois do sequestro do médico, também a gente tem a possibilidade de captar imagens. O bandido ferido seria o traficante Tiago da Silva Folha. O Tiago TH, um dos chefes do tráfico da Maré. Outros criminosos também teriam sido baleados. O sequestro do médico da UPA aconteceu depois que bandidos atiraram contra uma viatura da polícia militar que fazia uma blitz no entrocamento da Avenida Brasil com a linha amarela. Foi no momento em que um carro com bandidos com fuzis passou, viu a ação dos policiais e atirou. O soldado Monsores, do BPVE, foi atingido no abdômen. Gravemente ferido, ele foi socorrido e levado para o Hospital Federal de Bom Sucesso. Na manhã deste domingo, ele passou por uma cirurgia delicada. Permanece internado no CTI da unidade e, de acordo com a equipe médica de plantão, o estado de saúde do policial militar é gravíssimo, porém estável. A ambulância que foi levada pelos bandidos foi trazida aqui para a porta da 21DP de Bom Sucesso. Na madrugada, ela passou por perícia. Essas marcas aqui foram feitas pelos próprios agentes para tentar achar aí identificações digitais que pudessem ajudar na apuração e localizar quem seriam os bandidos. Na fuga, os criminosos deixaram cair um fuzil que foi apreendido. Nele havia inscrição, tropa do TH. Nós sabemos que a quadrilha que atuou é a quadrilha do traficante TH, porque a polícia militar prendeu um fuzil que tinha ali a inscrição com essas iniciais. E também sabemos que a UPA da Maré fica na Vila do João, território dominado por essa quadrilha. Então, vamos lá.